Olha só o que você vai encontrar aqui no show 1 de seminovos da R-Motors Nissan. Carro zero quilômetro também. Isso aqui é novidade, né Daniel? É novidade. Carro zero quilômetro Renault é aqui na R-Motors. Que maravilha! Estou mostrando esse fluence, né? A partir de 55,590, 2013, completasse esse carro. Você diz a partir porque você também tem outras unidades. Tem outras unidades. É só vir aqui na R-Motors Nissan e ver o carro que você quer. Tem Grand Tour também 2013 a partir de 46,590. Gente, olha o preço para levar uma Grand Tour. Esse carro aqui é sensacional. Eu sou suspeita. Eu adoro esse carro. Vai anunciar mais algum outro? Clio. Clio. Clio a gente vai ter a partir de 21,990. Quer quatro portas? Quer duas portas? Quer com ar? Quer sem ar? Vem aqui na R-Motors e vamos achar o carro que você quer. Mara e tchau, Floriano Peixoto. R-38,90. Telefone. R-3213-3005. R-Motors Nissan. Aqui você é o campeão.